Amou Subiu a construção como se fosse máquina Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Bom dia, arteiros! Hoje é sábado, 9 de março E eu vou participar de um esquete coletivo Um grupo de pessoas que vão estar desenhando Em frente a um prédio que é muito famoso aqui da cidade E ele vai ser demolido porque já tem muitos anos que ele está deteriorado, né? Abandonado E é um prédio antigo, uma arquitetura muito bonita Que foi muito icônica pra muita gente daqui de Fortaleza Então agora que ele vai ser demolido Porque realmente não tem mais como salvar ele E muita gente era apaixonada por esse prédio Vai um grupo de desenhistas pra lá, pra frente E a gente vai fazer um desenho do prédio lá na frente Pra homenagear, né? Já que ele está nos últimos dias aí dele Coquinha! Olha, eu comprei essa costela de Adão falsa Justamente pras gatinhas não se danarem com ela Não matarem Aí a Coco tá aqui brincando com a plantinha falsa Pelo menos é falsa, né? Acho que é isso Não sei se eu consegui explicar direitinho Mas em resumo a gente está indo homenagear Um prédio histórico daqui de Fortaleza Que vai ser demolido, infelizmente E eu vou mostrar tudo isso pra vocês Mas olha como eu sou um gênio Sabe as caixinhas que eu uso nos eventos Pra guardar os adesivos, né? Ai, não tô conseguindo abrir Pera Pronto, quase que a minha unha saía De tanta força que eu fiz pra abrir, mas tudo bem Sabe a caixinha que eu coloco os adesivos Os bótons nos eventos? Pois é, eu fiz dela isso aqui Coloquei as coisinhas que eu vou usar Pra desenhar lá E peguei uma das madeirinhas Que ela sai assim nessa divisão As madeirinhas das divisórias daqui E coloquei aqui embaixo Pra virar tipo uma pranchetinha Sou muito gênio, né? Comeu feijão com arroz Como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou Como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou Como se ouvisse música E tropeçou no céu Como se fosse um bêbado E flutuou no ar Como se fosse um pássaro E se acabou no chão Feito um pacote flácido Agonizou no meio Do passeio público Morreu na contramão Atrapalhando o tráfego Amor daquela vez Como se fosse o último Bom, meu filho Vocês devem estar aí se perguntando Por que diabos A gente foi desenhar Esse prédio Todo acabado Caindo aos pedaços E assim É o seguinte Eu não sei Se isso acontece com Você aí Que está assistindo esse vídeo Mas Eu tenho uma coisa Muito forte Com coisas Antigas E com coisas Abandonadas Desde criança Eu gosto muito De olhar Prédios Com arquitetura Muito antiga Eu gosto muito De observar A arquitetura Das construções Nunca quis fazer Arquitetura Porque envolve Muitos cálculos E eu tenho Muita preguiça Eu não gosto De matemática De jeito nenhum Então vai ficar Só na admiração Mesmo Nunca tive desejo De estudar Arquitetura Nem nada Mas sempre Achei muito bonito Observar Algumas arquiteturas E esse prédio Era uma delas Eu lembro que Quando eu era criança Eu gostava muito De ir buscar A minha tia Na parada De ônibus Com a minha mãe Porque a gente Sempre passava Por uma rua Que tinha Várias casas Abandonadas Esperando aqui A moto passar O segurança Da rua passar Eu lembro Que eu gostava Muito de passar Por essa rua Porque tinha Várias casas Abandonadas E eu achava Muito legal Tinha uma casa Que ela tinha Até uma Uma escada Que não dava Pra nada Tipo dava Direto pro teto E eu achava Isso incrível Tipo Por que Que não terminaram Essa escada Cara Será que tinha Um segundo andar ali Eu ficava Muito passada Sabe E as vezes A minha mãe contava História Da galera Que morava Nessas casas Quando ela sabia E aí que eu ficava Vidrada mesmo Mas De todas as Construções Abandonadas Que eu já vi Na vida Esse prédio É o edifício São Pedro Eu acho que Ele marca muito Tanto Pela Localização Dele Que é muito Perto ali Da beira-mar Muito perto Da praia Quanto Pela arquitetura Dele Que sempre Chamou muita Atenção Mesmo que Depois ele tenha Sido um pouco Apagado Por conta Dos vários Prédios Que tem ali Ao redor dele Prédios Muito altos Cheios de Vidro E não sei o que Não sei o que Essas coisas assim Bem clínica Clínica médica Que hoje em dia Eu chamo Esse tipo De arquitetura De clínica médica Eu tô vendo Muita gente Usando esse termo E realmente Parece mesmo Mas eu achava Muito legal A arquitetura dele Ele não era Grandioso Como os prédios Que estavam Do lado dele Mas ele tinha Uma coisa Muito interessante Ele não tava Tão acabado Assim Quando eu era Criança Ele realmente Foi se deteriorando Muito com o tempo E eu acho até Que tinha gente Que morava nele Quando eu era Criança Eu não sei O ponto é que Eu achava ele Muito bonito E tinha uns Boatos na época Que rolavam Que dizia que Ele já tinha Sido queimado Com um incêndio Que era por isso Que ele era Meio preto Assim Não é verdade Eu acho Pelo menos Quando eu pesquisei Não tinha nada Sobre isso Foi só a tinta dele Que foi saindo mesmo Mas cara Eu não sei Eu acho que Todo fortaleza Esse já ficou Olhando praquele prédio E ficou fascinado Por esse prédio Tanto que Foi uma grande Comoção Quando ele Foi anunciado De que vai ser Demolido e tal Mas O ponto é que Esse prédio Ele era Inicialmente Um hotel Eu não tô lembrada Agora do ano Que ele foi construído Mas eu sei que foi Nos anos 50 E Não é tão antigo assim Se você for parar Pra pensar Mas ele foi pensado Pra ser um hotel Ele era um hotel Era Iracema Plaza Alguma coisa assim E Na época Que ele foi Fundado Não tinha Tipo Pretensão De Sabe As pessoas Não viam A Fortaleza A cidade de Fortaleza E aquela parte ali Da beira-mar A praia de Iracema Como um ponto turístico Sabe O que tinha lá Era só Tipo Casas Casas de veraneio Que chama aquelas Casas que as pessoas Vão quando Tá de férias E tal E chegou Um cara lá E falou Não Eu vou fazer Como se fosse Copacabana aqui E vai dar certo E É meio que Graças a isso Que A economia Aqui na cidade A economia Em relação A turismo Cresceu tanto Foi Com esse prédio Que tudo começou Porque Ninguém botava fé Que a beira-mar Seria um ponto turístico Tão Famoso Assim Sabe E aí Foi depois dele Que vieram outros hotéis E a Economia foi crescendo Ali na região E a galera Vinha pra Fortaleza Pra se hospedar Bem perto da praia Né Então a economia Foi crescendo ali Em torno Daquele Daquela área E é justamente Por isso Que eu achava Que Deveria ter sido Mais valorizado Sabe Porque faz parte Da história de Fortaleza Sabe É uma coisa Importante Não é Qualquer prédio Sabe Foi uma coisa Que deu origem A várias outras Outras coisas Em Fortaleza Então sei lá É Isso é uma Uma coisa Que acontece demais Aqui em Fortaleza Que é As edificações Antigas Elas não são Valorizadas Sabe Elas São demolidas Ou são É Descartadas Transformadas Nem transformadas São né Elas realmente Sempre são Demolidas Raramente Elas são Tombadas Sei lá Eu acho que Uma Arquitetura Bonita Dessa Que não se faz Mais hoje em dia Porque como eu falei Para vocês Todos os prédios São iguais Aqueles prédios Brancos Com vidro azul E aquela mesma Coisa de sempre Não sei Eu acho que Uma arquitetura Antiga dessa Tinha que ter sido Valorizada Sabe Tanto pelo valor Histórico Que ela tem Quanto pela Beleza da arquitetura Que ela tinha Tipo Podia ser uma coisa Cultural Sabe Tem um Um edifício Aqui Dois edifícios Na verdade É Que eles foram Transformados Em casas de cultura Um é a praça Da estação O outro Eu esqueci o nome Mas um é a praça Da estação Que agora tem Alguns eventos Exposições Lá Então virou Uma coisa Legal Sabe E aí A única coisa Que fizeram Por esse prédio Tipo Não tinha muito O que fazer Também Porque parece Que são vários Donos Envolvidos E era um monte De treta Envolvida Também Em relação Ao que fazer Com o prédio No fim das contas O tempo foi passando Nada foi feito E chegou ao ponto Que O prédio Não pode mais Ser nem restaurado Porque tá com risco De De cair Risco de desabamento Algumas pessoas Entravam lá Pra Sei lá Curiosidade Moradores de rua Também Eu acho E aí Eu sei que Teve até um ano Que uma Mulher entrou lá E ela caiu Porque lá dentro Tem tipo Os poços dos elevadores Não sei se foi Nisso que ela caiu Mas Ela caiu Lá dentro E Ela veio a óbito Então assim Tem um risco Sabe É complicado Tipo Eu não julgo Que ele esteja sendo Demolido agora Mas eu acho que Alguma medida Podia ter sido tomada Pra valorizar Esse local E eu gostava muito Da arquitetura dele Gente Sério mesmo Eu não sou Nenhuma Estudiosa de arquitetura Mas eu tenho Os meus gostos E eu achava Muito legal Eu achava muito legal Que Começou a nascer Umas plantas Lá no meio do prédio Do nada Eu até mostrei Aí pra vocês Alguns Alguns Closes Das plantas Que cresceram Lá dentro E incluí isso Na minha pintura Também E bom Depois que o Prédio parou De funcionar Como um hotel Ele meio que foi Engolido Pelos Outros hotéis Que tem na região Ele virou Acho que Ele tinha um restaurante Também Passou um tempo Como restaurante Tinha uns comércios Dentro também Depois virou Condomínio Com pessoas que Moravam Lá dentro E tudo mais Eu sei que O tempo foi passando Ele foi se deteriorando Não tinha mais o que fazer Chegamos nesse ponto E aí Quando ele foi Divulgado De que seria Demolido Eu vi No grupo De uns artistas Daqui de Fortaleza Uma pessoa Convidando Para Para fazer Esse desenho Coletivo Na frente do prédio Para prestar Uma última homenagem Antes que ele seja Demolido E assim Gente Como foi no grupo De vários artistas É um grupo Um grupão gigante Na verdade É um grupo de artistas Que participam Do SANA Aquele evento Que eu fiz vlog Para vocês Aqui no canal Pois é É o grupo Dos artistas Que já foram Ou sempre estão Ali pelo SANA Fazendo parte Dessa comunidade E aí ele convidou Para Para ir Para esse Esquete coletivo E eu pensei Ah eu vou Vai ser legal E tal Só que eu não sabia Que a maioria Da galera Era Da arquitetura Tipo assim A maioria da galera Não acho que todos Ali eram da arquitetura E aí eu fiquei Super sem graça Quando eu cheguei Porque Eu não conhecia Ninguém E Quando eu cheguei Já tinha uma galera Fazendo uns desenhos Super perfeitos E complexos As coisas super Arquitetônicas Mesmo E eu lá Com a minha aquarela Humilde No dia que eu fui Eu tava querendo fazer É Eu Eu não sei como traduzir isso Mas eu já vi no youtube Uns artistas Chamando de Luz Watercolor Sketch Que é tipo Você faz Um rascunho Direto na aquarela Mesmo Com manchas E o que saiu Saiu Porque Eu acho bonito Esse tipo de desenho Uma aquarela Bem solta Assim Sem compromisso Só que eu fiquei Super insegura Gente Quando eu cheguei lá Eu já tava Meio insegura Um pouco desconfortável Porque não ia Ninguém que eu conhecia Não ia Nenhum amigo meu E aí Eu não Não tava muito Muito bem Também Mas Se tem uma coisa Que Eu faço É pensar assim Como eu vou me sentir Amanhã Ou mais tarde Quando eu parar Pra pensar Que eu não fui Tipo assim Eu vou me sentir bem Ou eu vou ficar inconformada E na maioria das vezes Eu fico muito inconformada De não ter Feito alguma coisa Sabe Então eu prefiro Arriscar Meter as caras E fazer Nem que saia De qualquer jeito Do que Ficar pensando depois Ai Eu devia ter tentado Né E eu acabo pensando Muito No conteúdo Que poderia gerar Fiquei pensando Que seria um conteúdo Legal Pra cá Pro YouTube Ai Eu Ai Quer saber Eu vou sim Se Nada der certo Eu Não posto nada Finge que nada Aconteceu E é isso É Meti as caras E fui mesmo O JP ficou gravando Na maior parte do tempo Quase todos os textos Foi o JP que gravou Ele foi o estagiário Do dia Mas eu não vou mentir Pra vocês não Eu tava bem insegura Eu cheguei lá E eu fiquei Meu Deus O que que eu tô fazendo aqui Eu tô fazendo certo mesmo E quando eu olhava Pro desenho Dos outros Artistas Né Eu ficava Meu Deus Eu não vou mostrar Pra ninguém não Meu desenho Porque Por mais que eu Gostei do meu desenho Tá gente Não tô falando isso não Mas é que eu tava Me sentindo muito Fora da caixinha ali Eu acho que Não era um rolê Pra mim Sabe Aí depois eu até falei Com a pessoa Que convidou lá No grupo Ele falou Não é tranquilo De boa Relaxa A maioria da galera Da arquitetura sim Mas no fim das contas Gente É aquela coisa né Ninguém tá nem aí Pra você Ninguém tá nem aí Pra você Isso É até um pouco Libertador Sabe A galera tava ali Cada um na sua Fazendo o seu Ninguém tava olhando Pro do outro Às vezes a pessoa Passava na rua E falava Olha que legal Que lindo Teve até um cara Que Teve várias reações Tá Teve a galera Que tava falando Ó que lindo E teve um cara Que passou de carro Gritando Derruba Derruba Ai meu Deus do céu Fortalezenses Ah vocês perceberam também Que A minha gambiarra Da maletinha Não deu certo né Podia ter dado certo Mas eu não tinha como Apoiar o papel Na maletinha Se tivesse tipo Uma base Na maleta Pro papel Ficar em pézinho Ou se eu tivesse Fita crepe no dia O que eu não tinha Pra grudar o desenho Na maleta Teria dado certo Ó agora eu vou Eu fiz até uns takes Mostrando um pouco Dos desenhos Do pessoal Tentando não ser Muito inconveniente Pra não atrapalhar A galera e tudo Mas olha isso gente Desenhos perfeitos Incríveis Super fiéis A arquitetura Realmente né Do prédio E tudo mais E tinha artistas Até tipo Tava quase No quarteirão inteiro Sabe De artistas Desenhando De uma esquina A outra Tinha gente Parada Desenhando o prédio Achei isso Muito legal Dá um passeio Não, não Obrigado Dá um passeio Aqui na praia Obrigado Só pra Tá relaxado Tá fechado Vamos olhar os pés Mesmo? Vamos Claro Corajoso Olha as gaivotas Que tipo de gaivotas são essas? É ombro Anda A pobre não consegue Tá me assim Não é? Toda praia tá triste Como destruiu o prédio Não, não, não Tchau. Pessoal, no finalzinho ali a gente deu uma passeada pela praia, eu gostei muito de não ter desistido de ir pra esse rolê, gostei muito de poder me despedir deste prédio do meu jeitinho, apesar que eu acho que se eu fosse daquela época eu não poderia entrar nele, porque era coisa de rico, mas tudo bem, eu acho ele muito bonito, isso que conta hoje em dia. E é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vlog, espero que tenha inspirado vocês de alguma forma, se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo, tchau tchau.